Quer desconto para entrar na faculdade? Acesse querobolsa.com.br Olá, bem-vindos ao quadro. Nós vamos continuar estudando os impactos ambientais e nessa aula nós vamos falar especificamente sobre a poluição atmosférica. Primeiro, o que vocês têm que saber é quais são as principais fontes de poluição atmosférica. Se nós considerarmos as cidades industrializadas, vocês já podem imaginar que uma das fontes são os meios de transporte. Tanto os automóveis, quanto as motocicletas, os ônibus, todos eles produzem gases que são poluentes. E eles produzem esses gases porque os motores dos veículos são movidos por combustão de combustíveis fósseis, que produzem muitos gases poluentes. Além disso, nós também podemos considerar como fonte principal de poluição atmosférica as indústrias. indústrias de cimento, indústrias de papel, siderurgias, refinarias, todas elas também produzem gases que são poluentes. E o lixo doméstico? O que acontece com o lixo doméstico? Muitas vezes esse lixo doméstico é incinerado. Nós colocamos fogo para destruir esse lixo doméstico. Essa incineração também libera gases que são poluentes da atmosfera. E já que nós estamos falando de fogo, nós também temos que considerar as queimadas. Queimadas tanto de florestas quanto queimadas em campos, em lotes vagos. Essas queimadas também produzem gases que são poluentes da atmosfera. E que tipos de poluentes são esses, hein, pessoal? Poluentes que são originados por essas fontes que eu acabei de mencionar. Bom, para apresentá-los a vocês, eu vou desenhar aqui um gráfico de pizza. Nesse gráfico de pizza, eu vou pegar aqui uma grande fatia, considerando que essa fatia tem 45% de todo o gráfico e dizer que 45% dos poluentes que são lançados na atmosfera são formados por monóxido de carbono. Esse é um dos grandes vilões da poluição atmosférica. Com uma fatia um pouco menor, apenas 19%, nós temos os óxidos de enxofre. Sendo que o dióxido de enxofre, o SO2, é um dos principais poluentes encaixados neste grupo. Com uma fatia um pouco menor, apenas 13%, nós temos os hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos, vocês se lembram o que são hidrocarbonetos? São substâncias orgânicas compostas exclusivamente por carbono e hidrogênio. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem assistir às nossas aulas de química orgânica. Um outro grupo de gases que também poluem a atmosfera são os óxidos de nitrogênio, que representam 16% da fatia dessa pizza. E como a fatia é um pouco menor, 7%, nós temos algumas partículas. Que tipo de partículas? Partículas de poeira, por exemplo, que ficam em suspensão. Bom, pessoal, é isso. A partir da próxima aula, eu vou começar a descrever os problemas que estão relacionados a cada um desses gases e também às partículas sólidas. Não percam e até lá! Tchau! Tchau!